Olá pessoal, estou de volta e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem carne de soja. Gente, fica uma delícia e é muito fácil e muito rápido de fazer. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo em primeira mão. Eu vou usar duas xícaras de carne de soja e só para vocês saberem, isso aqui gente rende muito. Essas duas xícaras vão render tipo uma panela cheia. Numa panela com água nós vamos colocar de molho, tá bom, a nossa carne de soja. Vamos deixar por uns 40 minutos ela aqui de molho, descansando para ela poder inchar. Para poder, olha só gente, a diferença, vocês vão ver a quantidade que ficou isso aqui, ó. Vou pegar na peneira para a gente poder tirar o excesso da água. Não precisa espremer nem nada não, tá? Só tirar o excesso mesmo. Olha a quantidade de carne que fica. A primeira vez que eu fiz isso eu fiquei muito assustada. Olha quando ela tá cheia, gente. Tava só sobre a água assim, agora quando ela tá cheia. Para temperar você pode usar os seus temperos favoritos. Eu tô usando aqui uma cebola média, um pouco de pimentão verde e três dentes de alho. Só deixei aqui para mostrar para vocês, mas picadinho, tá bom? E também cebolinha. Agora é só ligar em fogo baixo e deixar cozinhar. Ah, eu gosto de colocar também um pouco de molho de tomate, mas eu vou colocar mais para o final, tá bom? E este é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Com essa receita não precisa fazer macarronada, lasanha, enfim. Inventa aí do lado daí e cria o que você quiser com essa receita.